O auditor da Fazenda Estadual Augusto Piazza é um exemplo de superação. Em 1997, aos 23 anos de idade, ele sofreu um acidente, ficou tetraplégico, passou três anos em depressão profunda e hoje, 24 anos depois, faz palestras de motivação relatando como se reinventou e como supera as dificuldades do dia a dia por meio da colaboração, da empatia e inclusão. Eu acredito que quando eu cheguei no fundo do poço, realmente, que a gente usa uma expressão equivocada, que eu perdi tudo, eu não perdi tudo, eu fiquei com a família ainda, que a família é tudo. Ali, eu me permiti começar de novo. Na verdade, eu comecei a trilhar um caminho totalmente diferente na minha vida, aceitando a minha condição, mas me permitindo também olhar novas oportunidades e, de novo, pessoal, aceitar a ajuda e receber a colaboração das pessoas para a gente poder chegar em algum lugar juntos. Fora da curva, quando a colaboração ultrapassa limites, é o tema da palestra que Augusto começou a realizar em 2019. Mas a pandemia interrompeu o trabalho que ele recomeçou agora com esta conversa realizada no auditório da Assembleia Legislativa, com a participação de servidores, parlamentares e outras pessoas interessadas. A iniciativa foi da Escola do Legislativo, presidida pela deputada Marlene Fengler, que decidiu promover a palestra para contribuir com o fortalecimento das habilidades socioemocionais e de relacionamento dos participantes. Mostrar para as pessoas a história de superação do Augusto, que é uma história muito bonita, é uma pessoa que transformou uma história que poderia ser um... Ele poderia levar para o lado da dificuldade, dos problemas, mas ele transformou numa história de superação, numa história de amor ao próximo, de mostrar para as pessoas que a gente pode, que a gente tem a capacidade de superar as dificuldades, que o ser humano tem essa grande capacidade, e ele é um exemplo que personifica isso. De que forma nós podemos ajudar os outros, de que forma nós podemos melhorar o nosso dia a dia, parar de reclamar e transformar a nossa vida, fazer do limão uma limonada, né? Fazer, fazer, transformar a nossa vida em algo com propósito. Para mim é uma satisfação pessoal incrível, eu poder transmitir esse meu caminho para as pessoas e sentir a energia das pessoas quando elas ouvem a palestra. Eu acho que é muito mais bacana para mim mesmo do que para as pessoas que ouvem. Eu fico muito feliz de estar aqui. Augusto prepara um livro sobre a história dele e já tem outras palestras agendadas. A mensagem transmitida também tem o objetivo de despertar questões sobre a inclusão de pessoas com deficiência no convívio com colegas de trabalho. Mas é bem mais que isso. Eu acho que uma das grandes mensagens que tem é a gente se permitir aceitar a ajuda. Eu sempre digo que eu acredito que o universo conspira a favor da gente, mas só se a gente lutar, se a gente aceitar a ajuda, se a gente colaborar. Então, nada é feito sozinho. Tudo que eu consegui até hoje foi com a ajuda das outras pessoas, com a colaboração. Obrigado. 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 Obrigado.